Aqui está. Olá pessoal e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje trago-vos então aqui o nosso UMI Digi One Max. Mas em primeiro lugar eu espero é que esteja tudo bem convosco aí desse lado e quero como sempre mandar um grande abraço para todos os que me acompanham aqui em Portugal e nesse fantástico país que é o Brasil e também em todos os outros pontos do mundo. Se já é subscritor do canal já sabes que eu conto aí com o teu like maravilhoso neste vídeo. Se ainda não é subscritor, se és novo no canal, então não te esqueças e subscreve o canal. Ativa o sininho para receberes notificações de novos vídeos e teres acesso exclusivo aqui ao canal. Não se esqueçam também que tenho sorteios a correr. Os links encontram-se em baixo na descrição assim como os links para verem e se quiserem comprar aqui o nosso UMI Digi One Max. E agora sim, vamos então fazer a unboxing aqui do nosso novíssimo UMI Digi One Max. Muito bem pessoal, antes de começarmos a unboxing aqui do nosso UMI Digi, pedido por muitos de vocês, eu desse lado e então eu decidi trazer-vos agora em primeira mão para vocês. Devo também dizer-vos que o UMI Digi não é uma das marcas que eu trago muito ao canal porque muito sinceramente não é que não goste, mas não considero que seja uma marca a ter em conta a nível de qualidade de preço. Mas bem, vamos então partir para a unboxing e começamos por ter aqui uma caixa. Nisto não nos podemos queixar. O UMI Digi, a nível de apresentação, não é das piores marcas chinesas. É uma que até tem sempre uma apresentação muito bem cuidada das suas caixas. Temos aqui uma caixa toda ela em preto, retiremos aqui este compartimento para o lado e depois aqui na sua envolvência não temos mais nada. Faz aqui referência a este equipamento que é um azul Twilight e depois temos aqui as características. Temos então aqui como processador temos um CPU que é um MT67-10i3 e é um Helio P23 que funciona a 2.0 GHz. Temos depois como sistema operativo Android 8.1 Oreo. Em memória interna temos 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. A nível de SIM temos a possibilidade de colocar 2 nano SIM, os mais pequenos, um cartão de memória ou um cartão SIM. Temos uma excelente bateria, sem dúvida de 4150 mAh, um acrado de 6.3 polegadas HD+, 19x9, ou seja, 1520x720 pixels. Uma câmera traseira de 12 mais 5 megapixels, porque ela é dupla e a frontal, esta SIM com enormíssima qualidade, tem também um sensor Samsung de 16 megapixels. Abrindo aqui a caixa, vamos tendo aqui o nosso primeiro impacto com este unboxing. Olha, boa! Muito bem! O Mi Digi aqui a enviar uma espécie de um cartão. Agradecer ter adquirido o equipamento. E aqui nesta parte temos giveaway. Ora, aí está. O Mi Digi também já entrar neste âmbito dos giveaways. Olha, podem participar. Tenho aqui os códigos para, se quiserem, aceder, para isso seja, o site oficial da Umi Digi e ter grátis, exatamente free, um, não sei o que é, mas é um giveaway que está aqui a decorrer. Muito interessante! Vamos colocar, então, aqui. Temos aqui o nosso equipamento connosco e ele traz já, olha que lindo, epá, muito bonito, estou a gostar. Temos, então, aqui uma capa em silicone que já vem incorporada no equipamento. Deixem-me só retirá-la para vermos depois o nosso equipamento. Temos, então, o Wireless Charging to the World, diz a Umi Digi. Muito bem! Temos, então, aqui mais um compartimento onde podemos encontrar, neste caso, aquela agulhazinha para abrirmos os cartões SIM. Vou colocar também aqui do lado. E depois temos uma espécie de um envelope. Uma apresentação, sem dúvida, muito cuidada. Nisto, a Umi Digi não nos podemos queixar porque, de facto, ela impressiona-nos sempre. Aqui está, todos os manuais, garantia, tudo o que vocês necessitarem estará aqui para verem. Cabo, que, neste caso, é um cabo que funciona com um padrão. de USB tipo C. Ótimo, excelente. Já fico mais satisfeito. E depois temos, então, aqui, visto ser através de carregamento rápido. Aqui está, pessoal. Esta é a apresentação dos acessórios. E agora vamos, então, conferir aqui as primeiras impressões do nosso equipamento. Olha aqui. Ui, lindíssimo. Lindíssimo, pessoal. Vou retirar aqui o plástico. Reparem. Uhuuu. Excelente. Reparem bem neste efeito de espelho. Olhem aqui, pessoal. Está muito lindo. Sem dúvida, muito lindo. Um show. Um show. Espetáculo. Estas laterais aqui em prata, em cromado. Temos, então, aqui na parte inferior, a entrada para carregamento através do USB tipo C. Temos aqui a parte do microfone. Temos aqui, neste caso, a entrada P2 ou entrada 3.5mm. Temos aqui a nossa coluna, também ela na parte inferior. As laterais são, então, em prata cromado. Temos aqui a gaveta que eu vou, desde já, abrir para vermos as suas entradas do SIM e do cartão memória. Muito bem. E, então, temos aqui a possibilidade de colocar um cartão SIM, aliás, dois cartões SIM ou, então, um cartão juntamente com um micro SD. Temos, depois, aqui os botões de volume mais e menos. E, aqui na parte lateral, temos o acesso para a nossa impressão digital. É fácil o acesso. Por exemplo, se fosse aqui embaixo ou mais em cima, como já algumas marcas adotaram, ficaria mal. Aqui, neste caso, está muito enquadrado com a nossa mão. Muito bem, pessoal. Depois, a nível de peso, pelo que posso verificar, é um equipamento um pouco pesado. Assim, à primeira impressão, é um equipamento que tem um bocado de peso. Aqui na lateral, onde colocamos a nossa impressão digital, é o botão Power On Off. Bem, pessoal, o nosso equipamento já se encontra ligado e deixem-me só dizer-vos que fez-me alguma confusão não ter tido possibilidade do equipamento, não ter tido aquelas configurações iniciais de adicionar idioma. Dá a impressão que este equipamento foi utilizado, não sei. O que é isto? Pois, eu vi logo, eu vi logo. Reparem, temos aqui aquela fase de teste. Temos aqui um amigo nosso qualquer, chinês. É isso mesmo que eu estava a dizer. Muito bem, pessoal. Falamos, então, aqui um pouco sobre o nosso equipamento. Pessoal, já sabem, então, que a impressão digital é aqui na lateral direita do equipamento, ou seja, no mesmo local onde é o botão de Power, ao adicionar um pouco lenta, devo dizer-vos. Muito bem, vamos registar, então, a face. Já está. Foi rápido. Vamos fazer aqui o teste. Ah, o Mi Digi, o que é isto? Nem a impressão digital tu reconheces? Hum, agora sim. Mas está aqui isto um pouco confuso. Repare. A impressão digital, bem, é assim um pouco confusa. Desloquei umas vezes, outras não. Falando, então, aqui mais um pouco do nosso smartphone, temos aqui um ecrano de notch com o efeito gota, aqui na parte superior. Esta é uma gota mais descaída, a bem dizer, em relação a outros equipamentos de gama alta, mas não deixa de ser o efeito de gota aqui neste smartphone. Muito bem, resta-me, então, fazer aqui o teste inicial à câmera dos equipamentos. Devo também dizer-vos que ele tem uma câmera traseira de 12 megapixels com um sensor OV12870 com uma abertura focal de 2.0. Já a sua câmera frontal tem 16 megapixels com um sensor Samsung. Vamos ver se faz eco à sua categoria, normalmente o sensor Samsung. São muito bons, vamos ver já de seguida. Tem ela também uma abertura focal de 2.0. Muito bem, vamos então fazer aqui um teste muito básico. Eu vou começar por fazer, tirar aqui uma foto. Gostei da foto, conseguimos ir aqui ao detalhe, ao pormenor, e a nível de câmera não está mal. Muito bem, vamos então mudar a câmera e vamos tirar aqui uma selfie. Enfim, nota-se uma melhoria significativa em relação à câmera traseira. Reparem, pessoal, conseguimos também ir aqui ao pormenor, ao detalhe. A nível de câmeras não temos aqui câmeras de excelentíssima qualidade, temos umas câmeras razoáveis. O que é que poderemos resumir deste equipamento? Muito sinceramente, se você não comprava, e vocês agora ficam já a pensar, rebentou connosco por completo, não comprava. Pessoal, não gostei, não gostei. Penso que existem muito melhores opções pelo preço. Apesar dele ter aqui 4GB de RAM, 128GB de armazenamento interno, isso não é tudo. Temos aqui aquela beleza, temos o efeito gota, o note de efeito gota no seu ecrã. Não gostei, por exemplo, do mexer na tela. Acho que temos aqui uma tela muito fraca. O que é que poderemos destacar? Estética, a bateria, com carregamento rápido e, de resto, digo-vos, não destaco mais nada neste nosso humildinho. Bem, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado deste vídeo e, principalmente, que vos tenha ajudado se estavam com dúvidas no equipamento. Agora vou mesmo ter de ir. Já sabes, e como eu digo sempre, sorri cada dia. Há-me a cada hora, mas, principalmente, desfruta cada segundo. Fui! Espera, espera, espera. Não fui nada. Não se esqueçam, sorteios estão a decorrer, link estão na descrição. Agora sim, fui! Muito obrigado a todos. Já sabem, o meu nome é Ricardo e este é o canal Ricardo Tex.